Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia agora é sobre Pelé Pois é, mais uma notícia infelizmente aí sobre esse grande atleta que acabou sendo notícia hoje pela manhã Está em todos os jornais, inclusive no G1, tá bom? Olha só, o Pelé que é internado para continuar o tratamento de câncer Hoje pela manhã acabou saindo aí uma nota que ele, aos 81 anos de idade, acabou tendo uma notícia muito lamentável Pois é, que após a internação chega uma triste notícia sobre o Rei Pelé que aos 81 anos de idade aí vem lutando contra um câncer, né? Olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like Ele é sempre muito importante e ajuda a gente aqui num diálogo, tá bom? Então, vejam só, o ex-jogador Edson Arantes, do nascimento, mais conhecido como Pelé, de 81 anos, foi internado no hospital novamente para dar continuidade no tratamento do tumor no cólon O ex-jogador foi para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste domingo, para uma nova sessão de quimioterapia Por meio de uma publicação nas redes sociais, o Pelé informou que estava indo para o hospital e agradeceu por todas as mensagens de carinho Pois é, tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl, logo mais, estarei vendo a partida, apesar do meu amigo não estar jogando Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora para vocês Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau